Tu tens medo de aceitar E num choro vais calar-te Tu tens medo de aceitar E o teu ninho vai mudar E o meu carro é afundar E fingindo vais picar E fingindo vais picar Tu tens medo de mudar E a idade vai levar-te Tu tens medo de mudar E o meu corpo vais calar E o meu peito vai puxar E o nosso tempo vai escapar E o nosso tempo vai escapar E o meu peito vai escapar Tchau, tchau.